Oi gente, eu sou o Neto, eu sou a Luiz, eu sou a Igor E hoje nós estamos aqui no vídeo para pegar as facas de ordeia, as facas de tirar leite É isso aí De manhãzinha porque nós estamos com o tempo É isso aí, agora é daqui a pouco, agora é 6h15 Uma hora da tarde nós vamos fazer a cena e aí nós vamos trabalhar Então bora Então bora gente, estamos aqui né Passar nessa porteirinha de ferro aqui, porteirinha branca Bora, bora, bora São quantas? Não sei Não vai falar Bora Pera aí, pera aí, bora passar delas, bora passar Então, passar delas para tocar Vai Bora, bora Bora, vamos montar no seu Vem cá, mocinha dentro Eu estou do lado da vaca, não faz nada Vai minha filha, bora Tô aqui ó Luiz Essa daí é dor da manhãzada Maria, ela está tão perda Vai Vai Ela está com a perna dormente Vai Vai, esse aqui dá muito leite, ó Olha o peito dessa vaca, Luiz Deixa eu ver, quatro Não, tem voz, está faltando mais Bora descer Deixa aberto Bora, agora nós temos que descer aqui para ver se tem vaca Nós já acordamos quatro e meia para tirar a gente Isso mesmo, aqui não tem folga não Aqui tem que acordar cedo para arrumar um trabalho Eu vou contar uma para vocês Eu estava lá no quarto me arrumando Aí do nada chegou um monstro na janela Deu um susto O cara que estava aqui, o Eduardo, ele deu um susto no Igor Igor pulou a 3,5 de altura Bati a cabeça no pé Né? Não, tu Bora aqui Tem que ter lá no corg É no corg virar esquerda? É só até aqui Falou até no corg Corg é só até aqui, então Nossa, a minha mãe está vermelha Olha, já que ainda é de manhã Ó, é muito melhor mexer com o gado Essas coisas de manhã, velho Que não está Acho que ele solzão É freio? Mais 50 É Aqueles solzão nas costas Ó, vamos lá Gente, nós vamos banhar Numa barragem que tem bem ali É Aqui? Não sei não Não, te vi O que é que? Ela deve vir para cá Aqui? É na mesa Vai, bora Vê aí se está gelada aí Eu não Só coloca a mão Cai uma cobra daí de dentro É doido, assim tem medo demais Está gelada Está gelada Está gelada Está gelada Está quente aí não, ela fica aqui É Ó, cobra não fica aí não, ó, Igor Ela fica lá, ó Cobra fica Vai matar uma, gente Aqui, ó Vai matar uma cobra aí, Luiz Vê se esse trefo Não Não tanto Gente, ó Isso aqui vocês têm que aprender com técnica É muitos anos Passei 4 mil anos na esconda Vixe Você tem que Matou a cobra Olha, olha Vixe É o Felipe É um palco Felipe, Felipe É um palco Acabou com a felicidade do cara Cara Vai, Luiz, vai Vocês querem comer com um peixe, gente? Um peixe Vai, pega um peixe Pegou Olha 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 Bate lá Bate lá Vixe Vixe É, eu vou sair daqui Deve ter um peixão Deve ter um peixão grande aí Vai que tem uma pessoa ali morta e tá saindo embora Né? Vamos sair daqui, véi Vai que tem uma coisa que sai fora ou vai dar Ai Vamos ver vazado aqui Isso aqui é pé de goiaba Pé de guraba Pé de goiaba, coisa de longe Tão bom, né não, Riguinho? É Ops Olha, olha Olha, Luiz Ninguém tá vendo Ninguém tá vendo a faca na mão do Riguinho Essa faca é minha, tá? É do Luiz aqui É minha agora Tem macaco aqui Macaco Tô vendo Quer acertar um? Não, não é macaco, não É o quê? É passaro É passaro É passaro Ali, ó Eu tô vendo É caparrata Como é que é macaco? É caparrata É pra matar mesmo, né? Pra matar eu, né? O vassarino Olha a gente, ó Todas essas ervas E as mimolas Estão todas esperando Será que elas já estão lá? As mimam As mimam Mima Mimola Olha a gente, a molha Não Olha lá A puta que está sendo domada Domada Nós estamos muito ruim Imaculado Eu acho o MCA MCA é do Marcelinho IMA 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 É, eu acho o IMA A gente só vai ter que fazer 4 mil feno Ontem a gente fez 4 feno e carregou 60 Então Então, 4 mil Então, 4 mil Vai Vai Olha o que é esse Dá com o pai Ela tá doida até agora Não Tem que andar pra parar E aí que ela não tá mancando não Só o pai que tá dormindo Tá formigando, moço Quando você é formiga, você não fica andando assim, ó Não, ela tá igual Não Não, mas vai falar pra você Pra cá Vira a cara Olha a vaca Vai 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 Aí gente, as vaquinhas É que nós tratamos de cima Isso aí Olha os beijinhos, ó Vai 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 devagar Vai devagar Vai Vai Essa piada foi ruim, mas Sai daí, sai daí, sai daí Vai Errei Tem vaca, hein Vai 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 Olha os Deserrinhos, gente Olha que bonitinho Olha aquele lá, que bonito, velho Nossa Ela é bonita, hein Olha o Fechei, Luiz Bora Entrar Eu vou passar Com o Aqui Para não atrapalhar Fechei Bora Outra Gente, vocês já conhecem? Já que vocês vão ver Depois vocês vão ver Fala pra deixar like E deixa like Isso aí, gente Até que inscreve no canal também Olha, gente As horas Se inscreve lá nos canais No Instagram No Instagram No Instagram Irmãos Bates No Max Você que tá lá, tá lá Luciliter Arroba LuciliterVor06 Isso aí Mexa Mexa na parte Não, moça Vou passar aqui Peraí, gente Que eu Um Acho que deve ter, né, velho Bora lá, gente Eu vou mostrar O bezerrinho pra vocês Peraí Vamos aí, gente Amanhecendo Amanhecendo a fase É hora de acordar Arruma aqui pra mim Boa Gente, a saca A que me dá mais leite É aquela ali, ó Goiana Isso, o peito dela Olha que bezerrinho bonitinho Quer dizer, preto não Vermelho Os peitos dela Isso é vermelho Porque a gente Passou o produto, né Mostrando pra vocês E no outro vídeo Tem o Passando o produto Nas vacas Então vai lá assistir Propaganda Isso aqui é bom Aquele vídeo ficou bom, Igor? Ficou bom Então você tem que assistir, Igor? Tem que assistir Até eu, pô Quando é um minuto Eu já vou estar Eu já terminando o vídeo Porque o Igor O Igor é fera E o Luiz Olha, gente Como é que tá o sol Vai, Luiz Fica lá Fica lá Fica lá naquele mato Pra me tirar foto A gente já gravou Um vídeo pra vocês Cara, vai mijar, ó Gente, eu vou dar um spoiler A gente já gravou Um vídeo pra vocês A gente já foi lá No treinar Tirar foto Voltar Estamos gravando Esse vídeo pra vocês E depois Não gravar mais O que você vai fazer aí, menino? Meu brincadinho Seu brincade, é? É Ah Cuidado aí Vamos aqui pra Não, coitado Coitado O oi dele é azul Olha, gente, o Igor Tá entrando Olha, gente Deixa eu mostrar o oi dele Você tá Para de voltar pra trás Nosso coração dele Tá Tum, tum, tum Não, só o dele Vai brincar Seu mamãe tá vindo Olha a animação dele Ele ficou Até feliz Quando eu falei Que a mamãe tá vindo Olha lá o atentado Sai daí, atentado Tá maravilhoso Ixi Tá, gente Se você gostou Deixa o like Inscreva no canal E ative as notificações E tchau Ai